Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui no seu canal SonalGamer, estou aqui hoje com a minha companheira de muitas horas, Sandra, mais conhecida como Sandrinha, professora dos alunos de inglês, e hoje a gente veio fazer uma matéria aqui nesse evento que está padalando o Rio de Janeiro, que tem duas séries, uma é Screen e a outra é o Teen Wolf, e nós hoje vamos ter aqui uma coletiva, uma sessão de foto com os atores, né, Carlson Young e Daniel Sherman, ambos são dessa série. Por isso que essa semana a gente está chamando aí, né, esse evento de Blood Weekend, ou Semana Sangrenta. Nós vamos já dar mais detalhes desse evento e suas considerações, Sandrinha, foi bem? Sim, eu estou muito feliz de estar participando desse evento, principalmente porque eu tenho alunos do CF, Carlos Drummond de Andrade, e esses meus alunos, eles têm influência na língua inglesa, e eles gostariam muito de estar aqui, eu tenho certeza, eles vão ficar muito invejosos da minha participação aqui, e eles gostariam de estar também, mas eu representando eles aqui, eu fico feliz, e numa próxima oportunidade, no nome da obra de Deus, para vir aqui também. Eu quero ajudar de novo para vocês, para não querer comer, em cada lugar que vocês estão, vocês podem pular mesmo, para não se perder, mas não saiam do lugar. Vira a câmera aí para você, cabeça. Por favor, só isso que eu gosto para vocês, vocês fazem essa palma aqui, é mínimo. É. Eu quero ajudar de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos cantar direitinho gente, vamos cantar, por favor. Obrigado a todos por vir aqui para dizer oi hoje. Vocês são muito ouvidos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente é muito grande, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. E aí pessoal, vamos aqui no nosso evento, o Music Cat. E como vocês podem ver, a plateia está cheia, as meninas que estão começando, estão aqui gritando. Olha só, está todo mundo aqui nesse evento. A gente está com os nossos animadores, Carlson Young e Daniel Sherman. Eles ajudam muito. E daqui a pouquinho, vocês que estão no canal, eles dizem que, irmão, a pessoa não ganha nesse serviço. O Clube Leste está no outro momento desse evento que a gente está participando aqui de hoje. A gente está tirando outras fotos, vocês podem ver esse vídeo em totalidade do Clube Leste. Valeu pessoal, um abraço, a gente volta daqui a pouquinho. Fala aí pessoal, nós estamos aqui no primeiro evento, o Clube Leste Weekend. Com a nossa amada e querida Carlson Young e Daniel Sherman. E são aí nossos amigos Scream e Team Wolf, o menino louco e a menina que já grita. Então, nós estamos aqui com a nossa colega Vitória, olha como ela é simpática. Vitória, conta pra gente aí, nossos amigos do YouTube, como você está achando desse evento? Como você foi convidada? Onde você ficou sabendo? Olha, o evento está simplesmente, ele agora é maravilhoso. Eu estou aqui tremendo já com os meus autógrafos vídeos. Eu fiz também um evento assim no Twitter, porque eu sou lucrativa. Eu já tinha a notificação desde a cidade de Spotify, um experimento já acionado. E aí eu fiz também a notificação que eu pinei, né? Tipo, tem várias notificações assim, mas eu pinei desde o começo. Enfim, uma coisa que eu fiquei triste foi porque a Clare cancelou, não sei se vocês souberam, que uma delas cancelou a Clare com o outro, que é a Rebeca, mas assim, eles dois aqui estão maravilhosos. Assim, eu estou com uma alegria que eu consegui nem descrever. Agora, uma pergunta. Você no caso já conhece eles assim, de longa data? Não conhecia que ela não se assar, eu não vi. A Cartha, eu peguei no começo de Scream mesmo, eu não sabia dela, mas eu já queria muito ver a série quando eu comecei a série. Eu olhei pra ela também, eu pensei a dona da série. Ela é rainha. O Daniel, eu conheço, eu tenho certeza que a gente passou um pouco, e o meu beijo já sou, eu sou muito policial, eu sou impoente, e eu já assisti ele, e a gente vai mostrar pra mim, ver ele através de uma tela. Eu juro pra vocês que eu rezava um dia pra encontrar ele. Eu falava, Deus, quando é que esse momento vai acontecer? E eu não tô nem pensando o que tá acontecendo hoje, sabe? E logo aqui hoje, bem pertinho, de frente pra ele, já pegou o autógrafo. Diz uma coisa pra gente, é que vocês pensaram que já pensaram que ele não fez? Com certeza! Olha, tem uma ideia que já tá na minha cabeça, eu vou aproveitar que eu vou na frente dele, e aí a gente tá aqui ela aproximada, não sei o que, né? Mas vamos ver, porque, sabe, é tudo que pode acontecer. Então, gente, eu quero aqui dizer pra vocês que a gente tá muito feliz de tá gravando aqui pra vocês o nosso canal. Temos aqui a nossa Sandrinha, que também tá participando com a gente, nossa amiga de todas as horas. E gostaria de deixar alguma ressalva, Sandrinha, nesse evento. É, e eu quero fazer uma conversa com a Victoria um pouco de inglês, ok? Victoria, o que você acha sobre esse evento em inglês? A 30 min pra cá. Um, eu tô com certeza. Um, até agora, é incrível. Os fãs estão, tipo, indo crazy, indo wild. Os fãs, nós somos, tipo, ultra-excitados para conhecer Daniel, para conhecer Carson. Nós assistimos Scream, Team Wolf. Somos real fãs. E você não sabe como, para nós, para mim, um fã, para conhecer um idol, é uma felicidade. É uma sensação que eu não posso descrever. É incrível que eu não tenho palavras e eu vou começar a chorar. Porque, um, quando eu pensava, like, meses atrás, anos atrás, like, 2014, eu costumava chorar, vendo Daniel, porque eu costumava pensar, eu nunca encontrei ele. Jesus, isso nunca aconteceu. E agora, sendo aqui, com o meu idol, eu estou vendo ele na primeira luz, em frente de mim. É incrível. Eu estou muito feliz com isso, e eu não acredito que esse momento está acontecendo. Like, seriosamente. É incrível. É incrível. Uau, muito obrigada, Vitória. O que você está pensando sobre isso? É realmente emocionante. Vocês são tão, tão caros, e eu amo ver todos os rios. e as pessoas, eu não sei, provavelmente a maioria das pessoas entendeu, mas ela falou que é todo mundo muito legal, muito fofinho estar aqui. Um, e, um, e, um, 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 É a primeira vez dela para o Rio. E o que você está pensando sobre isso? É muito bonito. É muito legal vocês, com o seu gelo. Ela disse que é realmente bonito e que é muito legal a gente morar aqui. Então, o que você gostou mais? Bem, eu vou estar aqui apenas em dois dias, então eu vou explorar um pouco mais. Eu não sei o que eu gostei mais ainda, mas eu vou deixar vocês saber. É tão difícil vocês, mas... Ela falou mais, e ela disse que ela vai ficar aqui no Rio no segundo e terço. Então, ela vai explorar. É muita coisa, mas eu queria até então vocês. Awww! Então, você falou sobre o seu trabalho, você sabe, o seu serios? É, é, todos são muito amigos, no seu serios. E, então, é uma grande família e nós filmamos o show em Nova Orleans. Então, nós ficamos juntos em Nova Iorlândia e foi ótimo. Mas eles morarão juntos, eles chegarão a morar juntos, todo mundo, assim, para gravar. E para finalizar, galera, gostaria de contar com a participação de vocês. Vocês podem aí dar o seu like no canal, compartilhar nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E eu gostaria também de pedir a vocês, ao dia que vocês venham comentar, se vocês tiverem aí sugestões de outros eventos, outras matérias, a gente vai atrás, é tudo feito para você, é entretenimento. Vamos de canal Personal Gamer, até a próxima, valeu!